Depois dessa receita, não compro mais o carro. Agora é só colocar o saco na água quente e pronto. Então vamos lá, pessoal. Vou iniciar com uma caixinha de milho. Receita muito fácil e muito prática. Passo tudo pra cá. Daqui na sequência, vou colocar meia xícara de leite. Aqui eu tenho duas colheres de açúcar. Vou colocar também junto. É muito fácil essa receita, muito rápido pra você fazer aí na sua casa, hein? E por último aqui, ó, vou colocar com mais cuidado, que é duas colheres de sopa de amido de milho, ó. Aqui eu já tinha colocado, quantidade certinha, duas colheres de sopa. E agora aqui, por último, eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga ou margarina, tá bom? Pode utilizar aí o que você tiver na sua casa, ó. Agora aqui é só fechar e vou precisar bater. Fala aí que não é fácil. É muito fácil, né? E pra quem não sabe, isso daqui é um liquidificador, tá bom? Agora eu venho aqui, ó, e vou colocar ele pra bater por aproximadamente dois minutinhos, tá? Então, olha só. Pronto aqui. Passou os dois minutinhos batendo muito bem. Agora aqui, ó. E olha só essa receita, gente. Tenho certeza que você nunca fez. Vou precisar também aqui, ó, de saquinho de micro-ondas, tá? E daí ele precisa ser de micro-ondas porque ele vai pra água quente. Então é por esse motivo que precisa ser esse saquinho específico, tá bom? Vou colocar ele aqui no cantinho. E agora aqui, vou utilizar dois potinhos, ó. Como base aqui para fechar os nossos saquinhos. E olha só isso aqui, gente, ó. É só vir aqui e passar para os potinhos, ó. Para o saquinho, ó. Passar um pouco pra cá. Vou dividir essa quantidade aqui, tá, ó. Passei um pouco, praticamente enchi um potinho. E acabo de encher o outro potinho aqui, ó. Certo? Agora aqui, olha só isso, gente. É só vir aqui, ó. Vai fazer isso aqui com o saquinho, ó. E vou dar um nozinho bem aqui, ó. Vou enrolar um pouquinho a pontinha dele. Venho aqui, dou um nozinho. Deixa a pontinha aqui pra depois sair mais fácil, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Agora aqui, pessoal, vou colocar na água fervendo. E vou deixar por aproximadamente 20 minutinhos, tá? Então, olha só como que vai ficar essa maravilha de pamonha. Agora aqui, pessoal, já passou aproximadamente 30 minutinhos. Já posso tirar aqui, ó. Olha só isso aqui, tá? Vocês não vão acreditar, hein? Tô tirando um segundo aqui porque ele tá bem quente. Cuidado aí. Aqui a minha pamonha já esfriou um pouquinho. Vem aqui para um pratinho, ó. Vou cortar esse saquinho aqui. Olha só isso aqui, gente. E agora aqui, pra finalizar, eu venho com canela por cima, ó. E só vou polvilhar pra quem gosta de canela, tá? E desse jeito aqui já tá pronto pra foto. Olha só. Fala a verdade. Tá bonito ou não tá? E aqui, pra finalizar, vamos provar então essa nossa pamonha aqui, gente, ó. Com água na boca, tá? Olha só, é super cremosa. Deixei esfriar um pouquinho, tá? Olha isso, gente. Olha só que maravilha. Eu tô salivando aqui, gente, ó. Então bora provar, hein? Hum... Hum... Obrigado.